Rádio Web Saúde apresenta 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica O SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado em 1988 com a Constituição Brasileira. Nessa época, a discussão quanto ao modelo de atenção mais próximo da população já era desenvolvida. Porém, só em 1994 acontece a criação do Programa Saúde da Família. Em 2000, é consolidada, não sendo mais tratada como um programa, mas sim como estratégia de reorganização de todo o sistema. Desde então, a ideia de que a atenção básica deveria ser a ordenadora do serviço de saúde foi se intensificando e em 2006 é lançada a Política Nacional de Atenção Básica, onde seus princípios e diretrizes estão delineados. Segundo a Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, hoje o Brasil possui 5.570 municípios. Dados de 2013 afirmam que há uma cobertura de 65% do PACS e 56% de equipes de saúde da família no país. Desde a criação desses programas, os números de cobertura têm crescido, assim como o desejo de prestar uma atenção mais humanizada a toda a população. Em 2008, aconteceu a terceira amostra nacional em experiências na atenção básica em Brasília, comemorando os 20 anos do SUS e 15 anos da Estratégia de Saúde da Família. A programação foi diversificada e abordou temas direcionados à formação dos agentes comunitários de saúde de todo o Brasil. Em 2014, de 12 a 16 de março, aconteceu a quarta edição do evento, que reúne trabalhadores comprometidos com o sistema de saúde. Guiados por questões motivadoras, como você conta o que você faz e como você mostra o que você faz, Os cerca de 10 mil participantes puderam vivenciar na amostra experiências inovadoras que atuam melhorando o dia a dia da população. Como você conta o que você faz, como você mostra o que você faz, Arte e dança, que contagia muito mais, nessa amostra, se a mostrar foi demais. Mostrando saúde, saúde e muita paz, o SUS que funciona, é o SUS que se faz, Humanização é a educação que satisfaz, para as crianças, o palhaço nos traz, O riso que contagia, a dor já não dói mais, venha sorrir, a atenção básica é demais. A amostra nos mostrou que para a saúde melhorar, o sistema tem que crescer, a atenção básica brilhar. Teve dança, cultura e qualidade de vida, com vontade de aprender, o trabalhador nos ensina. O espírito que balança quando o povo canta, é algo que nos toca, é algo que nos encanta. O sistema é integral, público e legítimo, conquistamos esse direito, em um universo cheio de ritmo. Nessa amostra, também teve dança que tudo move, cultura e educação, para as crianças o esporte. Faz bem para o espírito? Aproveita a garganta, grita com o povo, saúde e segurança. Culinária do Brasil, tudo sem desperdício, pega a casca e aproveita, não vai nada para o lixo. Esse povo é bonito, e doido do seu jeito, sem loucura não tem graça, e o SUS é divertido. Para a meditação, fortalece o espírito, com calma a gente partilha, tudo aquilo que é preciso. Conhecimento popular, compartilha a história, vem com a gente festejar, são 25 anos de memória. São 20 da família, saúde para o Brasil, saúde para sua filha. É o bebê que ela pariu. Para resumir tudo isso, vamos nos comunicar. Saúde também é ouvir, vem com a gente ensinar. Assim como na terceira amostra, houve premiação das melhores experiências, levando em conta a criatividade e a preocupação com a atenção à saúde. Quarta moça da atenção básica, fazendo revolução popular no SUS. Saúde também é ouvir, vem com a atenção básica, Ainda não é ouvir, vem com a atenção básica. quem é somente de terapia, Depois, a gente ensinar a amostra, a gente ensinar a amostra, vai ser mais sabedora.